Cultive o pensamento positivo, a nossa mente ela possui um poder extraordinário, nós não somos capazes de mover montanhas, não, 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 mas pensar e acreditar que somos capazes de chegar ao topo desta montanha, certamente isso é uma grande motivação para alcançar os objetivos, o pensamento negativo nunca atrai nada de positivo para sua vida, então habituar-se a esperar sempre o pior, pensar que tudo vai dar errado, que você não é capaz, faz você entrar num ciclo de pensamentos decadente, cheio de negatividade, como a força magnética que vai atrair sempre você, para baixo, para o abismo, igual aquelas pessoas, né, eu tenho certeza que você conhece um ou outro, que você pergunta, e aí, tá tudo bem, a pessoa, aí já começa com as negatividades, né, não pode ser assim, quanto mais você fala palavras negativas, mas isso vai tomando conta de você, por isso, falar palavras de otimismo, é cultivar na alma um sentimento positivo, é manter a mente limpa e com disposição para ser feliz, é alimentar sua força, alimentar sua coragem, alimentar seu entusiasmo, é preparar-se sempre para o sucesso e para continuar sempre tentando, mesmo nas situações de fracasso, porque isso acontece com todo mundo, existem na vida as tentativas, os fracassos e as vitórias na batalha, é desse jeito, então seja positivo, positiva sempre, nada de bom acontece na vida de uma pessoa que só cultiva a negatividade, então vamos pegar isso para nós, e se você de repente pensou, olha, eu sou dessa maneira, de vez em quando eu estou meio para baixo, coloco as pessoas para baixo, não, não, não faça isso, quando uma pessoa perguntar, e aí, tá tudo bem, aí você tem que falar, tá tudo ótimo, tá maravilhoso, tá lindo, e sempre tá com um sorriso no rosto, buscando coisas boas, e elas vão vir, com certeza, desejo pra você, muita positividade, bom dia, bom dia, clube, 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 clube,